Como folhas jogadas ao vento Tudo vai voltar pro seu lugar O amor que eu te prometi No meu coração guardei só pra te dar Erros que um dia eu cometi Perdões que não quero mais lembrar Pois a única coisa que eu quero no momento É com você que eu quero estar Conversas jogadas no lixo Não pensava em recomeçar Quando pensei que estava amando outra Você me mostrou quem era pra eu amar Conversas jogadas no lixo Não pensava em recomeçar Quando pensei que estava amando outra Você me mostrou quem era pra eu amar 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 Tudo que eu sinto é verdadeiro Amor por você nunca neguei Só te peço uma chance Foi por você que eu me apaixonei É você que eu sempre quis amar É você que eu sempre quis amar Meu mundo desmoronou Quando você me deixou Eu só te peço uma chance Eu quero te reconquistar Eu quero te conhecer Eu quero te esquecer Quero te Konsor Conversas jogadas no lixo Não pensava em recomeçar Quando pensei que estava amando outras Você me mostrou quem era pra eu amar Quem era pra eu amar Quem era pra eu amar Quem era pra eu amar